Apesar de nós podermos importar mais imagens HDRI a partir do Podium Browser, nós temos outras formas de ir buscar imagens HDRI a sites mais generalistas para introduzir no Podium, no SketchUp Podium. Aquilo que eu lhes vou explicar é como é que podem fazer o download dessas mesmas imagens e importá-las de forma a serem utilizadas no SketchUp Podium. Portanto, eu vou-lhes indicar um site onde podemos fazê-lo. Ele chama-se HDRI Even. Eu vou pôr aqui o endereço. hdriheaven.com Atenção que é heaven sem o E-A-A, como em inglês, cell. Portanto, é ligeiramente diferente. E aqui podemos encontrar toda uma série de imagens no formato HDRI que podemos utilizar ou não. Depende do contrato de licença de cada uma dessas imagens. Portanto, no site nós só temos que carregar aqui onde diz HDRI e encontramos toda aqui uma série de imagens que podemos utilizar entre várias coisas. Por exemplo, outdoor, portanto, são para imagens de exteriores, onde temos imagens com edifícios, portanto, de arquitetura que podem servir como imagem de fundo e o céu ser utilizado como iluminação para o nosso projeto. Temos aqui, por exemplo, imagens junto a rios. Temos inclusivamente imagens de inverno que podemos utilizar. Temos imagens de interiores também para fazer o enquadramento. Aqui são utilizadas, sobretudo, em design do produto para mostrar um objeto e esse enquadramento, portanto, no interior. Temos também aqui outros indoors, portanto, para mostrar outro tipo de apresentações, etc. Portanto, temos studio, que já mostrei. Temos nature, que, portanto, é natureza. Paisagens naturais, que é aqui que eu vou buscar a minha imagem. Temos paisagens urbanas, portanto, com estradas, com edifícios, etc. Portanto, temos paisagens noturnas também para criar imagens que tenham um efeito interessante. Por exemplo, imaginem que eu queria importar esta aqui. Portanto, vamos aqui buscar esta imagem noturna. Ele mostra-nos esta pré-visualização. Se nós quisermos ver a panorâmica, portanto, a nível de 360 graus desta imagem, vamos aqui a este ícone e clicamos neste ícone que é que está, que diz 360 graus preview. E ele mostra-nos uma panorâmica de 360 graus desta mesma imagem, que eu depois posso pôr a andar mais depressa, se eu quiser, ou andar ao contrário. Se eu utilizar o meu rato, portanto, e arrastar e largar a imagem um bocadinho mais para a esquerda ou mais para a direita, portanto, eu posso utilizar perfeitamente uma imagem noturna. Volto aqui para trás. E mais aqui um bocadinho abaixo eu vou encontrar a imagem que eu posso fazer download. Sendo que tenho aqui várias qualidades possíveis. Claro que isto depois vai ter influência no tempo em que ele vai estar aqui a fazer o download. Por exemplo, eu vou buscar aqui esta imagem de 8K, portanto, 8K a nível de qualidade, que está em 112 MB, portanto, só para ser um bocadinho mais rápido de fazer o download. Portanto, e ela vai descarregar esta imagem para o meu computador, para a pasta das transferências. Portanto, eu vou voltar aqui atrás um pouco. Vamos outra vez aqui a natureza, nature, e vamos buscar aqui um tema outonal. Portanto, vamos aqui a Houghton e vamos procurar aqui uma imagem, por exemplo, talvez esta que é que está, que se enquadra talvez melhor, porque não se esqueçam que eu podia, por exemplo, utilizar esta. É muito bonita, mas o problema é que temos o nosso, no SketchUp, temos o nosso chão toda verde, portanto, não se enquadrar muito bem nesta paisagem. Portanto, temos de ter também isso em consideração. E, eventualmente, também aqui também íamos ter algum problema. Portanto, temos de ter algum critério na imagem que vamos escolher. Vamos escolher esta que é que está, por exemplo. Isto se ela tiver representação, parece-me que sim. Portanto, vamos aqui pré-visualizá-la para ver. Parece-me interessante, apesar de ser mais urbana, mas parece-me interessante. Posso mostrá-la, por exemplo, vista deste ângulo. E vamos aqui abaixo e descarregamos. Chama a atenção também o seguinte. O próprio site tem imagens em vários formatos. não só em HDR, mas também noutros formatos que utilizam, portanto, este tipo de programa em EXR, por exemplo, e que não funcionam no Podium Browser. Portanto, se aparecerem estas imagens, não vale a pena descarregá-las, porque elas simplesmente não vão funcionar. Depois, temos que adaptá-las para serem utilizadas no Podium Browser. Eu vou buscar aqui as duas imagens que eu descarreguei. Vou buscá-las aqui para esta pasta. Aqui está. Portanto, temos aqui três imagens que eu já descarreguei. Uma delas eu já tinha descarregada. E agora, como é que eu as aplico de forma a serem utilizadas no Podium Browser? Eu vou começar por copiar estas imagens para a memória virtual do computador. Portanto, eu seleciono-as, carrego no botão direito do rato e faço copiar. Depois de fazer copiar, eu tenho que ir à pasta onde o Podium Browser vai buscar as imagens HDR. Ou HDR, neste caso. Portanto, como é que eu vou buscar estas mesmas pastas? Estas mesmas imagens? Eu tenho que colocá-las numa pasta, pese embora esta pasta está escondida no Windows. Portanto, eu tenho aqui pastas que eu tenho neste momento no meu computador, no meu disco C. Mas falta-me aqui uma pasta onde eu quero entrar, chamada Program Data. É uma pasta oculta. Para eu visualizar esta pasta, eu vou ter que alterar as definições no meu Windows Explorer. Como é que eu faço isso? Vou aqui a ver. E do meu lado direito, encontro aqui Opções e seleciono Alterar opções ou pastas. Ou então, vou logo diretamente aqui onde diz Itens ocultos. Eventualmente, isso pode não aparecer em alguns computadores. Se não aparecer, vamos a ver Opções, Alterar opções de pastas. E agora, clico aqui em Ver. E só tenho que desativar este botão a dizer Mostrar pastas e unidades e fecheiros ocultos. E ele vai-me mostrar as pastas ocultas. E então, aqui já vou encontrar a pasta que me interessa, que é esta que aqui está chamada Program Data. Vamos abrir a pasta Program Data. E dentro da pasta Program Data, eu vou encontrar a informação de todos os programas que eu tenho instalado neste computador. Entre os quais, vai aparecer aqui o SketchUp Podem. Portanto, não é esta pasta que nos interessa. O que me interessa é a pasta do SketchUp. Portanto, a pasta do SketchUp está aqui, aqui em cima. Vou abri-la. E, a seguir, vão-me aparecer as duas versões que eu tenho instaladas neste computador. O SketchUp 2020 e o SketchUp 2021. O que me interessa é o 2020. Portanto, desculpem, 2021. Vou abrir 2021. E, de seguida, tenho as três vertentes do SketchUp. O SketchUp, o Layout e o Style Builder. O Podem faz parte do SketchUp. Portanto, vou abrir a pasta SketchUp. E, a seguir, abro a pasta Plugins. E, depois, SEO Podem. E, aqui, vão encontrar uma pasta chamada HDR. E, nesta pasta, eu vou encontrar todos os fecheiros a HDR que eu tenho importados no SketchUp. Portanto, tenho que carregar no botão direito do rato. E faço colar. E ele vai-me copiar os fecheiros para esta mesma pasta. Portanto, eles vão ficar todos aqui. E, agora, para visualizar esses fecheiros no SketchUp, eu, a única coisa que eu tenho que fazer é vir aqui às opções. E, a seguir, vou ao separador HDR. E, se eu selecionar aqui a textura, eu vou encontrar agora, nesta listagem, as imagens que eu importei. Temos, aqui, esta primeira, Lily Einstein. Vamos esperar um bocadinho para aparecer a pré-visualização. Cá está ela. Posso rodá-la em função das minhas necessidades. Temos a Museum Plane, que também foi importada. Cá está ela. Eu posso usar, também, esta imagem que aqui está. E temos a imagem noturna, que eu também importei e que eu também posso utilizar. A imagem não tem uma grande qualidade, mas, pronto, servirá para fazer alguns testes, se eu, assim, o desejar. Eu, pessoalmente, nunca fiz nenhuma renderização com uma imagem deste tipo, noturna. Até vou experimentar para ver como é que fica. Vou optar por esta aqui, que se chama Museum Plane. Faço Save. E, a partir deste momento, eu apenas tenho que clicar aqui no botão para fazer a renderização. e ele vai-me entrar aqui na pasta, portanto, na listagem para ser renderizado e a seguir, ao fim de algum tempo, e eu vou tirar a minha imagem final. Não vou mostrar isso, vou apenas mostrar o resultado final. Entretanto, espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam, também, de subscrever o nosso canal no YouTube, onde eu estou constantemente a colocar novos vídeos, acessem a SketchUp Podem, do SketchUp, do ZWK, do ArcLine XP, do KD Maxx e de outros programas comercializados na IberCAD. Te espero, assim, com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho